Atenção! Você pensou que a gente não ia falar sobre Lázaro novamente? Pensou errado novamente otário? Sim amigos e amigas! Depois do grande sucesso dos melhores memes sobre o caso Lázaro, resolvemos fazer então a parte 2. Mas primeiro, já se inscreva no canal, ative o sininho, para receber notificação sempre quando postarmos um videozinho supimpa. Então, sem mais enrolação. Bora para o vídeo! Solta a vinheta! Amigos e amigas, Lázaro está foragido a foca em 12 dias. E como aqui é Brasil? Os memes também não param. Selecionamos, os melhores e atualizados memes sobre o caso. Bora ver! Hahahaha! Obrigada por esse vídeo, Lázaro Ramos. O SBT Brasil começa com a notícia de que a polícia de Goiás trocou tiros agora há pouco com Lázaro Ramos, suspeito de praticar assassinatos em série no entorno do Distrito Federal. Há nove dias, Lázaro Barbosa foge de uma força-tarefa com mais de 200 agentes. O SBT, o responsável pela operação de captura do Lázaro, fala sobre a estratégia da polícia. E aí, capitão, o que o senhor está achando de Lázaro? Já vi que a estratégia agora é zero, já mandei minha equipe para o lado de lá. Os caras vão me comunicar e eu vou mandar a operação do lado de cá. Vai pegar ele cagando lá em cima, lá da árvore. Quando pegar para fazer o quê? Vai esvagaçar ele todo. Isso aí, a ordem é do capitão. Lázaro, despistando a polícia do Goiás. Polícia atrás do Lázaro há quase um mês. O Lázaro. Rindo dos memes do Lázaro. Morrendo de medo dele. O ano é 2040. Lázaro no mato foragido. Procurando Lázaro. Se eu fosse polícia e encontrasse Lázaro nessa caçada. Puto lá dentro, cara, ó. Tá tenso, hein, pesado? Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, cara! Corre, corre, corre! Corre, corre! Meu Deus do céu, cara! Vamos, vamos, vamos! Lázaro, vocês viram aquilo, pesado? Corre, corre! Escutem o áudio. Pense no Lázaro, lazarento. Pá, agora deu ruim, viu? Porque o assassino em série aí, o Lázaro, agarrou na asa de um avião. E tá aí a foto aí, ó. Diz que quando o piloto deu fé, já tava muito em cima. E fez uma manobra lá, ele escorregou. E segurou na beirada de uma nuvem. E tá andando em cima das nuvens aí. Qualquer hora ele desce em qualquer lugar aí, ó. Então tomem cuidado, porque agora é só a NASA, menino. Só tem que chamar Star Wars pra pegar ele. A galera da Guerra das Estrelas. Porque não tem como não, moço. Quando eu acordo sonhando com o Lázaro. Tem que pegar o Lázaro logo, pro povo dormir em paz. 3 helicópteros, 400 policiais, 35 cachorros procurando o Lázaro. Lázaro no mato. Pois é. Eu tô aqui no mato, aqui, ó. Tendo uma cagadinha aqui de boa, de né. Papelzinho. Irro! Pois é, ó. Até meu cachorro tá assistindo eu cagando. O pirulito. Aqui é o pirulito. Pois é. Deixa eu ver. Papelzinho. Pois é, galera do grupo. Aqui também tem mato, aqui. Matinho bonito aqui. Os passarinhos cantando, bem da natureza. É bom demais. Cagado, bem da natureza. Ah, que delícia. Falou, galerinha do grupo. Mano. O que leva uma pessoa a se filmar cagando no mato? E ainda enviar para o grupo KKKKKKK. Eu amo o brasileiro. Se cuida, Lázaro. Lázaro. Seu maldito descansado. Seu filho do demônio. Monte cassagem. Nem que eu tenha que ir até as profundezas do inferno. Seu maldito. Desgraçado. Eu vou te caçar, maldito. O que terá desse buraco? Seu maldito desgraçado. Filho de um demônio. Todo mundo atrás do Lázaro. Coloco o caneta azul cantando 10 minutos no meio do mato. Quero ver se Lázaro não se entrega rapidinho. Seu. Seu que você não me atende ao meu telefone. É porque você não quer. Seu. Seu. E você estaria com outro. Você estaria com outro alguém. Você é minha ex-mulher. Se você não me quiser. Se você não me quiser. Eu sei pra onde é que eu vou. Seu que você não me quiser. Se você não me quiser. Eu sei pra onde é que eu vou. Eu vou pra São Luís, eu vou pra São Luís, São Luís do Maranhão Eu vou pra São Luís, eu vou pra São Luís, São Luís do Maranhão Eu deixei um amor, eu deixei uma mulher que amei de coração Eu deixei um amor, eu deixei uma mulher que amei de coração Tchau, abraço pra todos vocês Na busca por Lázaro, estão achando até o que não deve Entendeu? O que eu vou botar nas redes sociais Entendeu? Que tu não presta, entendeu? Não, você vai pra lugar nenhum com essa moto demais Entendeu? Vou é te acabar com a vida de vocês Rapaz, esse outro aqui também, cara irresponsável, dizia que era amigo meu Traição, traição comigo, moço Eu sabia, eu vi vocês se encontrando lá Entendeu? Entendeu? Eu falei que eu ia pegar vocês Entendeu? Eu sendo de Goiânia vendo os memes Eu triste por ser de Goiania Só que os memes são muito bons O Lázaro no meio do mato, rindo dos memes que estão fazendo dele Bom amigos e amigas Recentemente, Felipe Neto, criticou quem usa o caso Lázaro para ganhar views Pois segundo ele, seria uma falta de respeito com as vítimas de Lázaro Bom, como vocês puderam ver, em nenhum momento os memes desrespeitaram as vítimas São piadas da situação Pois infelizmente, nesse caso, a policia virou piada 400 policiais para pegar um homem, e já se passaram 12 dias e nada Tem mais é que fazer memes mesmo Eu não sabia que Felipe Neto tinha comprado a internet E que para criar conteúdo, precisaria de permissão dele Então, tem que mudar o nome de internet, para internet Bom, continuaremos sim, postando o que a gente quiser Sabe o que a gente nunca irá fazer? É criar um número, e pedir para crianças ligarem Pagarem um imposto absurdo pela ligação, para participarem de um sorteio Isso sim, que não se deve fazer na internet Bom, até concordo com algumas coisas que Felipe Neto fala Até temos um inimigo em comum Porém, nesse caso, ele foi contraditório Pogisse para não usar o nome de Lázaro para ganhar like Usando o nome de Lázaro para ganhar like É uma contradição É a mesma coisa de eu falar para você que está me ouvindo agora Não pense na cor verde Pronto, seu subconsciente pensou na cor verde Verde a cor do Palmeiras E Palmeiras não tem mundial Bom, então é isso, vamos ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado Se não gostaram Não tornem aí Se inscreva no canal, deixe seu like Ative o sininho, pois voltaremos em breve com mais videozinhos supimpas Se o Felipe Neto deixar Até mais Ative o sininho 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 Um, um, um.